Olha aí pessoal, estamos começando mais um vídeo no nosso canal Estamos com promoções de veículos para vocês aqui de Brasília Para todo o Brasil Se você que interessa é comprar um veículo nosso Temos vários carros, várias promoções Eu sou Alexandre e sempre faço vídeos Aqui em Brasília relacionados a vendas de veículos para todo o Brasil Não sou dono das agências, das lojas, mas trabalho com comissão E sou YouTube, beleza? Se você quer comprar algum veículo, entre em contato comigo aí Que eu consigo um veículo para você Com preço bom Preço bem acessível aí Tem essa Palio e o Candy aqui, ó Adventure, carro completo, com quatro pneus novos Completa de tudo Carro 2018-18 Carro bem conservado aí, ó Se você tiver interesse É só entrar em contato comigo Meu telefone vai estar na descrição do vídeo E eu vou falar o preço dela para vocês Já, já Olha aí pessoal Palio e o Candy 2018-18 Completona Por apenas 61 mil reais, tá? 61 mil Se você quiser financiar Financia que esse carro está em uma loja Esse carro tem garantia de 90 dias aí pessoal Beleza? Isso aqui é de venta Isso aqui é completona É top de linha Zerada Bonita, bichão, né? Quatro pneus zerados aí, ó 61 mil, beleza? Se você gostou, me liga Olha aí galera Tem essa outra aqui, tá? Tem duas Palio e o Candy Essa aqui também é 2018-18 Tá bem conservada Mesmo valor 61 mil reais Aí precisa escolher no monte Tem duas Palio aqui Igual 2018-18 Por apenas 61 mil reais aí Você que quer um carro espaçoso aí Para viajar com a família aí, ó Encontrei a Palio E o Candy Essa aqui é a top 2018, né? Top das galáxias 61 mil reais aí galera Pra quem quiser é só me ligar, hein? Olha aí pessoal Abri aqui a porta dessa aqui Pra vocês dão uma olhada aí No interior do veículo, ó Isso aqui é top, hein? Não é banco de couro Mas é um banco muito bonito Original da Adventure, né? Muito linda essa espalha, viu pessoal? Câmbio manual, ó Econômica, né? Porque o câmbio automático Ele gasta um pouquinho a mais Do que essa aqui Então se você gostou 61 mil reais É o valor do veículo Só você entrar em contato comigo Meu telefone vai estar Na descrição desse vídeo aí galera Olha aí pessoal Encontrei um carro interessante Aqui pra você Que quer viajar com a sua família Um carro espaçoso Sete lugares É uma Gran Livínia 2011-2012 Olha aí Que perua boa aí Pra você viajar Um carro grandão, ó Um carro espaçoso 2011-2012 Completa Sete lugares Banco de couro Olha aí Olha que SUV, hein? Que perua boa aí pessoal Top essa perua Vamos dar uma olhadinha Nela por dentro aqui Pra ver como é que é o espaço Desse carro Olha aí Esse aqui é um Cor dela é preto Tipo um preto metálico Parece Olha que bonita por dentro aí pessoal Dá uma olhada Olha os bancos dela Os bancos personalizados aí, ó Muito bonito esses bancos, hein? Top Câmbio manual, ó Boa perua, viu? Carro bem espaçoso Aí o tanto de banco que tem pra trás aí, ó Tem sete lugares aí Pra você levar a sua família Toda Quer viajar? Quer um carro espaçoso? Tá aí, ó Gran Livínia Da Nissan Por apenas Trinta e seis mil reais Valor do carro Trinta e seis mil reais Ano do veículo Dois mil e onze Dois mil e doze Faça uma viagem Em grande estilo aí, galera E vamos pra outro carro E olha aqui, pessoal Encontrei também Esse Cobalt Cobalt 2012 Esse carro é muito bom, pessoal Excelente veículo Esse carro é uma A cor dele é azul marinho Tá? Tá bem bonito esse carro aqui Quatro pneus semi-novos aí Câmbio manual Banco de tecido Carro novo sem detalhe 2012, mas bem conservado, viu? Top esse carro 1.8 Câmbio manual Rodas aro 15 Dá uma olhada aí, pessoal O banco dele é bonito Ópio o carro, né? Ele é um azul metálico, pessoal Tá? Ele é azul metálico Tá vendo aqui direito Que é azul metálico O valor do veículo aí, pessoal Quarenta e um mil reais Tá? Quarenta e um Você leva esse Cobalt 2012 Completo Motor 1.8 Câmbio manual Banco de tecidos Quarenta e um Beleza? Vamos pra outro carro Agora se você quer um Uno Básico Super econômico Aí, ó Tá aí Esse carrinho aí, pessoal Pessoal do canal Procura muito Uno, né? Esse aqui tá numa loja Esse carro aqui Tem garantia de 90 dias Procedência Carro bem conservado Aí, ó Esse aqui é um dos duas portas Básico Esse é o basicão Que é pra trabalho Esse aqui ele é 2012 2013 23.900, pessoal O valor dele 23.900 2012 2013 Básico Tá bem conservadinho O carrinho Beleza? 23.900 O valor do veículo 12.13 1.0 Básico Aí, pessoal Encontrei aqui Um Voyage Completo Motor 1.0 Completo 2015 2016 Se você quer um carro econômico E um carro grande Espaçoso Aí, ó Aqui é um Voyage Banco de tecido Câmbio manual Completinho Motor 1.0 Bem conservado o carrinho Viu, pessoal? Bem inteirinho Viu? Tô vendo aqui Não tem detalhe, não Carro com garantia de 90 dias Você pode financiar Olha aí Top o carrinho Viu? Gostei Não tem defeito, não Valor 46.900, pessoal Tá? 46.900 O carro é 2015 2016 Completo É um Voyage 1.0 Se você gostou Entra em contato Tira um print Do carro que você gostar Tira um print Manda pra mim No zap Meu telefone Vai estar na descrição Que aí a gente negocia Beleza? E tem essa EcoSport Também aqui 2007 2008 Motor 1.6 Zetec Rocan Completa 4 pneus Zero Os pneus Era tudo novinho Aqui, tô vendo aqui Tudo zero Pronta pra viagem Se você quer um Um EcoSport Aí, ó 1.6 Completa 2007 2008 Ela não é 1.6 não, pessoal Desculpa É 2.0 Aqui, tá aqui Pensei que era 1.6 Mas eu me enganei Esse carro aqui é 2.0 Completa Muito top esse carro, hein? Olha aí Olha aí O câmbio dela, pessoal É câmbio automático, tá? Câmbio automático 2007 e 2008 Completa Motor 2.0 É uma Export Valor Valor R$ 33.900 Tá R$ 33.900 R$ 33.900 Carro bem conservado Se você gostou Só você me ligar Meu telefone vai estar na descrição Desse vídeo aí, galera O carro tá aqui no Brasília DF, hein? Olha aí, galera Um Onix 2018 18 Completo Motor 1.0 Carro super conservado Aí, ó Bem novo Zerado o carro, hein? Aí, Onix 2018 18 Completo Motor 1.0 Por apenas R$ 51.900 Pessoal R$ 51.900 Valor vai estar na descrição Pra quem quiser aí É só entrar em contato comigo Carro aqui de agência Carro com procedência Com garantia Talvez você pode Tá achando mais caro um pouquinho Mas é porque o pessoal aqui Das agências É Eles tem Tem que dar nota fiscal Tem que dar garantia Então Talvez o preço aqui Vai ser um pouquinho diferente Que o preço das feiras, né? Das feiras de carro Aí tem procedência Tem garantia De 90 dias Eles pagam nota fiscal De entrada Paga de saída Então Eles cobram um pouquinho a mais Mas você tem A sua garantia Total aqui, né? É isso aí, galera R$ 51.900 Aí Carro 2018 Completo Beleza? Olha aí, pessoal Um Golf Sportline Esse aqui é o top Banco de couro Teto solar Carro super completo Aí, ó Esse aqui é o top Banco de couro automático Ainda, viu? Esse carro é automático Ainda, ó Que show de consumo Sonho de consumo Quer dizer, né? Olha aí que carro filé Carro 2013 É o mais completo Que tem da categoria Golf Motor 2.0 Completão, hein? Olha que carro lindo É sonho de consumo De qualquer brasileiro Aí, né, pessoal? Bonito o carro, hein? Valor desse veículo aí, pessoal R$ 61.900 Beleza? R$ 61.900 O carro é 2013 Completo É o mais completo Que tem da categoria Até teto solar ele tem Banco de couro Automático Tem tudo Beleza? Gostou do veículo? Liga pra mim Tá? Nós negociam O carro até aqui em Brasília Mas é isso aí, galera Eu vou deixando esse vídeo Tô aqui numa loja De veículos Aqui em Brasília Aqui tem vários carros Tá? Várias promoções E de veículos aí Quem quiser comprar carros Entra em contato comigo Meu telefone vai estar Na descrição desse vídeo aí, tá? Deixa o like Se inscreva no canal aí Que sempre vai ter promoções De veículos Aqui em Brasília No Distrito Federal Pra vocês aí, tá bom? Deixa o like aí, galera Um abraço Um beijo no coração De todos vocês Tchau e obrigado